Nem é preciso procurar muito, os atestados são oferecidos em grupos de internet, assim, como se fosse uma venda comum, sabe, de algo lícito. Este aqui ainda coloca a observação, atestados Goiânia e região, de procedência, chama, entregamos, CRM ativo. O número de WhatsApp é ali, para todo mundo ver. Nosso produtor entrou em contato com a pessoa que se apresenta pelo nome de Isadora. Ele pergunta o valor e ela diz que custa R$ 130, pode ser de 14 a 15 dias de atestado. Ele pede 20 dias e ela responde que faz por R$ 150. Ele pergunta se tem risco de dar errado e... Não, não, tem risco de dar errado. É carimbada, assinado, CRM ativo, entendeu? Foi certinho. Cais ou hospital de Goiânia? Pergunta ele. A vendedora responde que tem Cais e clínica particular e envia a relação. Clínica Doutoricia, Cais Campinas, Novo Mundo, Urias Magalhães. Ela passa o Pix para pagamento e pergunta o dia que ele quer iniciar, os motivos que deseja colocar e qual a unidade de preferência. Ele reforça se os carimbos são de profissionais que trabalham nos locais e ela afirma que sim. O produtor pede alguns modelos e ela envia. Um da UPA Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, emitido em 2022 pela médica Carolina Vaz. Um do Cais de Campinas, também do ano passado, mas com o nome do médico tampado. Nós entramos em contato pelo número da tal Isadora, mas... cai na caixa. Para quem por acaso achou interessante essa comercialização, lembre-se de que vender ou comprar atestado médico é crime. Dependendo da conduta e da quantidade de pessoas, você acaba praticando situações que podem gerar uma penalização aí de 4, 5 anos até 12 anos. Nessas condutas, você tem falsificação de documento, documento público ou particular, se o médico for vinculado ao sistema público de saúde. Você tem falsidade ideológica e, dependendo da quantidade de pessoas, você tem organização criminosa ou formação de quadrilha. O funcionário que compra também pode ser demitido por justa causa. Você provavelmente deve estar se perguntando, porque um médico, um profissional que dedicou tantos anos estudando, que investiu tanto nessa carreira e que fez um juramento, vai colocar em risco tudo isso por causa da venda de atestados médicos, ainda mais por valores tão irrisórios? A questão é justamente essa, muitas vezes o profissional nem sabe que o nome dele está sendo usado dessa maneira. Muitas vezes, os criminosos que estão ali negociando, que estão oferecendo esses atestados, simplesmente imprimem um papel timbrado, falsificam o carimbo desse médico e, naturalmente, falsificam também a assinatura desse médico. E aí é por isso que, então, já que nós trouxemos aqui esse caso à tona e citamos, inclusive, o nome de uma profissional, a gente vai agora entrar em contato para saber o que ela tem a dizer, se ela, pelo menos, sabe que isso tudo está acontecendo. Vamos lá. Doutora Carolina? Isso, quem é? A quem está falando é a Manuela, da Record, tudo bem? Sim. Você pode falar um minuto? Um momento, eu estou ocupada. Você pode ligar depois? Você não pode falar com a gente agora rapidinho? É a respeito de uma denúncia que chegou para a gente? Não, eu estou ocupada. Mas você não tem interesse em saber o que é o que chegou para a gente? Depois você liga, tá bom? Tá bom. Obrigada. No caso dos médicos que estão envolvidos no esquema, a punição é ainda maior. Quando você atinge a esfera pública, você tem sempre um aumento da penalização. Saúde pública não é brincadeira. Você não pode deixar com que se envolva a saúde, muito menos a saúde pública, nesse tipo de crime. Por quê? Porque você vai ter uma penalização mais alta. Caso o médico seja vítima, ele pode entrar com a ação, pedindo até mesmo indenização. Por mais que a internet pareça uma terra sem lei, não é difícil identificar o IP e chegar aos responsáveis. Ou seja, por mais que o negócio pareça atrativo para os criminosos, uma hora a casa cai. Então, eu vou deixar com que o negócio pareça atrativo para os criminosos, uma hora a casa cai. Então, eu vou deixar com que o negócio pareça atrativo para os criminosos, uma hora a casa cai. Então, eu vou deixar com que o negócio pareça atrativo para os criminosos. O que é isso?